E esse zum 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 do Gabigol no Corinthians, vocês deram uma lida sobre isso? Eu vi que, cara, o Corinthians passou por eleição agora, mas deu pra entender que o Flamengo tá começando uma operaçãozinha lá, o Flamengo não tá fazendo muita questão dele. Quanto é que ele ganhou por mês? Um milhão e meio, né? Por aí. Pô, e ele no banco ainda, né? Vamos lá então. Tem duas libertadoras pros caras. Corinthians, o Jiverde já falou, Corinthians e Inter amanhã na arena do Corinthians, um a um. Eu sei que tu quer falar, mas não fala. Lembrando que o jogo é amanhã de 18 horas. É mais que eu goste dele, mas eu acho que ele nunca vai repetir aqui o que ele fez no Flamengo. O cara desse tá sem fome, meu. Mas daí quem tá nos ouvidos, só paga pra falar. Não, 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 não. Você entendeu o que eu falei? Entendi. É que na real, a gente teve uma transmimento de pensação aqui que foi forte. Bom, um cara desses, né? Pô, depois perdeu um Soares. Mas assim, cara, eu penso que... Posso tá errado, velho, mas um cara como ele... Tem que fazer aqui o que ele fez no Flamengo, velho. Numa boa, não vai? Não, não precisa fazer o que ele fez no Flamengo. Não, não. Se é pra mim, pra cá, por esse preço, tem que vir e fazer. Não, ele não vai ganhar duas libertadores, dois brasileiros, uma Copa do Brasil. Mas quem ganha em títulos... Só dois jogadores da história do Flamengo fizeram um gol em final de libertadores. Só dois. Zico e Gabigol. Não, e o Gabigol fez mais. Ele fez em três finais de libertadores. Três finais. O Nunes não fez gol... Ah, não, o Nunes fez gol na final do Mundial. É verdade. Olha aqui, ó. Rapidinho, então, aqui. Diverio, intercompleto amanhã? É, acho que... O Johnny? O Vitão tá fora, né? O Vitão tá fora sempre, até o final da temporada. Ele saiu machucado, mas o Cudê, na entrevista, disse que ele tava na boa. E tem um outro detalhezinho que a gente até deixou passar aqui. O Rony não joga mais também, né? Não, quebrou o braço. Quebrou o braço. Que o juiz não expulsou. Quer saber, meu? Eu queria esse louco no Grêmio. É, esse é bom. O Rony? Não, não, não. Não, voltei agora. Voltei agora. O Gabigol? Mas é óbvio. Não, não, não. Não, é que eu acho... Isso que é tudo louco. Não, não é nem louco, não. Eu entendi, ele nunca vai entregar. Os Fars não entregou quem entregou no Barcelona aqui. E ele é ídolo. Não, não, mas é que é diferente. Mas o Gabigol ainda tem muita lenha pra queimar, meu. Ele tem 27 anos. É que o Gabigol, ele tem... Ele é muito novo, cara. O Gabigol, ele tem... O Renato quer trazer. Ele tem muito mercado, né, cara? Ele não vai vir pra um clube do sul do Brasil agora. A curiosidade do Rony é que ele quebrou de novo o mesmo braço. Ele já tinha... Pegada que o goleiro deu, né? Ele já tinha fraturado. Mas tudo bem, a gente sabe que o Palmeiras tem um dos melhores, se não o melhor grupo do Brasil, cara. Mas eles perderam o Dudu no meio do campeonato. Isso. Eles perderam... Ele é o melhor grupo do Brasil do Flamengo. É. É o do Flamengo. Beleza. Mas no segundo melhor do Palmeiras. É um dos melhores, certamente. Mas assim, é o melhor do Flamengo. Aliás, eu acho muito engraçado quem fala assim, ah, o título está caindo no colo do Palmeiras. Como você é caindo no colo, cara? Você já imaginou você ser louco? É que se ouça essa expressão por causa do que o Botafogo fez, cara. Mas são pouquíssimas rodadas. Sabia que teve um campeonato nacional que a gente esqueceu de 2009? Porque a última rodada, há duas rodadas, faltaram duas rodadas em 2009. Inter, Flamengo, São Paulo, Galo e Cruzeiro tinham chance de título. Aí teve a penúltima rodada. Inter e Flamengo tinham chance de título. E aí o Grêmio levou o time reserva. Daí que o goleiro aquele deixou o pênalti entrar. Safado aquele. Como é que o goleiro safado aquele deixou o pênalti entrar, lembra? Nunca aconteceu. Na penúltima. Nunca aconteceu na história do Brasileirão. É que ele ficou indignado e aí teve um pênalti pro Flamengo, que ele ficou parado no meio. Mas quando é que foi isso aí? Porque ele tava indignado que tinha sido roupa pro Flamengo. E não foi pênalti. É incrível. 2009 foi o ano que o Inter não ganhou. Que vocês mandaram o Sub-20 lá pra entregar no time reserva. Não, mas a gente saiu ganhando. 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 Por isso que eu digo que... A gente saiu ganhando o jogo. Não, mas a gente saiu ganhando o jogo. Não, mas a gente saiu ganhando.